Bota Fogo Bota Fogo Bota Fogo Bota Fogo Campeão Desde 1910 Você herói em cada jogo Bota Fogo Por isso é que tu és E has de ser Nosso imenso prazer Tradições Aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Voltando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela solitária te conduz 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 As cores de luz Gus Obrigado.